Salve, salve galera, aqui quem fala é o Falange E o vídeo de hoje vai ser relacionado a Melody e Chris Brown Recentemente a Melody postou algumas coisas aí relacionadas a um feat gringo, tá ligado? E provavelmente aí tudo indica ser com o Chris Brown Mas temos nossas suspeitas aí que possa ser ou Naldo ou Chris Brown, né mano? Eu vou deixar tudo aqui pra vocês verem, mas antes deixa o like pra fortalecer o canal que é muito importante E agora pega só a visão Gente, hoje eu tô aqui com vocês, eu tô muito nervosa aqui, hoje eu vou ter uma gravação Eu tô aqui numa produtora muito, muito grande E eu vou gravar com uma pessoa internacional, gente, vocês estão entendendo isso? Tipo assim, eu sempre quis ter uma carreira lá fora também Eu sempre quis ter uma carreira internacional E eu sempre falei pra vocês que eu queria chegar no top 1, entendeu? Como as pessoas daqui do Brasil já chegaram e eu quero chegar também E eu acho que é agora, entendeu? Essa é a hora, como ele é internacional também, ele é conhecido mundialmente Assim, gente, eu, assim, pra mim eu acho que é esse feat que vai abrir portas pra mim E eu acho que eles vão amar, igual eu tô amando demais Esse vai ser o top 1 global, entendeu? Não quero nem saber, vai ser o top 1 global Enfim, eu tô doida que eu tô emocionada, assim, tô pirando, tô pirando, me liga não Mas eu vou entrar aqui, vou entrar aqui pro episódio Eu não tô aqui Gente, como vocês viram aí no meu Reels, eu vou gravar com uma pessoa internacional E já tô aqui, gente, indo pro clipe, entendeu? Que eu vou gravar metade aqui no Brasil e ele vai gravar outra metade lá nos Estados Unidos, gente E em breve eu vou terminar o clipe lá com ele, lá em Miami, gente Vai ser demais, demais, demais Tô muito ansiosa Enfim, vou mostrando pra vocês aqui um pouquinho do clipe, um pouquinho de tudo Vai me acompanhando aqui que eu vou mostrar tudinho pra vocês Gente, ela é a irmã dela, a Bela Então é isso aí, galera Como vocês viram aí no próprio vídeo, né, mano A Melody falando E também alguns spoilers ali, né, mano Um começo ali já de gravação de videoclipe Ela falou que uma parte vai ser gravada aqui no Brasil E a outra parte vai ser gravada lá, concluída em Miami, nos Estados Unidos e tudo mais Mas eu queria saber de vocês, mano O que é que vocês acham sobre isso aí? Será que é o Naldo? Será que é o Chris Brown? Outra pessoa aí, mano Deixa aí nos comentários Deixa o like que é muito importante E não se esquece de se inscrever no canal Estamos chegando quase 20 mil inscritos, então Até o próximo vídeo e valeu!